Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizado nesta quarta-feira, 18 de abril, a secretária de Meio Ambiente de Tapes, Veridiana Rodel, falou sobre a situação do cadastramento dos carroceiros do município. Secretária, parece que chegamos à conclusão do cadastramento. Sim. Como é que foi? Bom, na verdade, a gente teve o cadastramento de carroças, cavalos e os proprietários, né, os carroceiros, ele teve início lá por 2015, 2016. Mas a gente não conseguiu levar muito à frente, né. Então, agora, nós estamos fazendo, na verdade, um recadastramento. Por quê? Porque o primeiro cadastramento, nós não conseguimos cadastrar todos, né, E tem sempre aquele problema, volta e meia, troca de cavalo, troca de carroça, né. Isso é uma coisa meio que rotineira. Há muita rotatividade, né. Então, assim, agora a gente começou novamente, tá. Nós, primeiramente, estamos colocando, fazendo cadastro com o pessoal da cooperativa, que faz a coleta do lixo, já emplacamos praticamente todas as carroças. Quantas são hoje? São 17. 17. E agora nós vamos começar, a partir da semana que vem, todas as quartas-feiras, ir até os carroceiros. Por quê? Porque no primeiro momento que a gente tentou fazer esse cadastro, poucos procuraram a prefeitura para fazer o cadastro. E a finalidade com isso é de regularizar, né, não é de punir ninguém, é de conscientizar e regularizar, né. Porque a gente sabe que tem muitas e muitas denúncias de extração de areia ilegal, de disposição de resíduo em local inadequado pelas carroças. Então, isso também, o cadastramento seria uma maneira de nós acompanharmos os animais, né, pela questão de maus-tratos, enfim. E também na questão desses problemas aí, de identificar quem é que está fazendo, tentar ir lá, corrigir, conversar com a pessoa, né, orientar. Muitas vezes as pessoas não sabem de orientar. Então, assim, no cadastramento, né, das carroças, está envolvida a Secretaria do Meio Ambiente, o Departamento de Trânsito, né. E pela Secretaria do Meio Ambiente, nós que estamos fazendo o cadastramento, preenchimento das fichas, e o Diego é o veterinário que está fazendo os laudos dos animais, né, dos cavalos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti